E a palavra agora é justamente do professor José Eduardo Soares de Mello, que vai falar de CMS, presunções de fatos geradores. Boa tarde a todos. Eu não quero dizer que fico muito honrado com o convite, porque eu sou diretor do IDEP e eu mesmo me convido. Então é uma panela que vale a pena. E vale a pena porque toda essa mesa maravilhosa aqui, não vou nominar novamente cada um, são todos amigos, excelentes juristas, mas vou fazer apenas dois destaques. Um é o Valdir, que não foi apresentado, embora dispense apresentação. O Valdir de Oliveira Rocha é mestre, doutor, livre docente pela USP, onde foi professor durante muito tempo. E é o homem, dialética, que desde 1995, através dos congressos, simpósios, as reuniões, as publicações dos livros, com a fina flor da doutrina nacional, internacional, tem produzido um trabalho jurídico maravilhoso. Nós ficamos ansiosos sempre, no início de cada mês, esperando a revista dialética de direito tributário e a de processo. Nos frustrou com o correio. Eu acho que o Valdir devia a casa de cada um levar, mas são tantos os assinantes. E quero também aqui fazer rapidamente uma justa homenagem ao Botalo. O Botalo, que é o nosso, eu diria, o decano. Ele viu, conheceu o Geraldo Ataliba, antes mesmo o Geraldo Ataliba, ter todo esse progresso, foi fundador do IDEP, foi diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo, vice-diretor, juiz do Tribunal Regional Eleitoral, e me brindou, me convidou, temos um trabalho até em conjunto, e que não é só pela sua qualidade maravilhosa de jurista, figura imana, mas também de superação. Nesse último ano ele conseguiu vencer grandes dificuldades e falou, eu vou ao Congresso, preparou o tema e eu sei que vai nos brindar com grandes novidades. Eu também... Eu também sempre penso o seguinte, é claro que o Congresso se faz com a presença dos congressistas. Embora nós todos aqui tenhamos estudado alguns temas, matérias importantes, jurisprudência, doutrina, discussão, se não houver essa plateia seleta, prestando atenção, nós vamos nos frustrar. E também fico um pouco preocupado qual é o tema de maior interesse. Embora nós tenhamos aqui 40 expositores, eu acredito, temas todos muito bons, eu fiquei na dúvida aqui o que seria importante, porque no âmbito do ICMS muita coisa já está sendo surrada. E eu, há dois meses atrás, tive a oportunidade de participar mais um simpósio da dialética com o Valdir, e falei do ICMS, de fato, geradores inconstitucionais, e aqui, depois de ter falado lá, aproveitei alguma parte do tema, ampliei, e gostaria de tocar vocês aqui, não sob questões do âmbito da jurisprudência, e sim da nossa legislação, mais ou menos da legislação paulistas, que eu sei que muitas vezes é reproduzida em outros estados, e é uma legislação que contém inúmeras inconstitucionalidades, e que vale a pena pensar e refletir. Então, neste momento, eu faço aqui a vocês, sempre a gente toca, não sobe, ah, subiu aqui. Muito bem, se nós examinamos a Constituição Federal, e eu acho que todos nós, como advogados, procuradores, fiscais de renda, nós devemos realmente, como dizia o professor Ataliba, partir da Constituição Federal. E no âmbito do ICMS, eu vou verificar quais são as situações, quais são os fatos que, uma vez ocorridos no mundo real, geralmente praticado pelos contribuintes, pelos responsáveis tributários, pessoas físicas ou jurídicas, quais são aqueles atos que vão nos obrigar, como falava Ataliba, tirar o dinheiro do bolso e pagar o Estado, o outro Distrito Federal, o ICMS. Então, a Constituição é muito clara, em quatro situações, ela delineia ou vai permitir que o legislador complementar, o legislador ordinário, estabeleça, a tal das regras matrizes, as hipóteses de incidência tributária. É claro que a operação mercantil, tradicionalmente com a venda da mercadoria, comprador e vendedor, emite a nota e recolhe o ICMS. A segunda hipótese é a questão das prestações de serviço, de transporte interestadual intermunicipal, serviços de comunicação, embora seja um pouco difícil saber qual é essa comunicação que esteja no âmbito do ICMS. Também, como muito bem falou aqui o Marcelo Salomão, que hoje em dia está mais importante, porque é advogado de globais. Eu vou delinear aqui um homem que está subindo mais na nossa consideração. E o Marcelo falou muito bem que, no âmbito da importação de bens e mercadorias, guardadas as devidas responsabilidades tributárias, também devemos pensar na incidência do ICMS. E, finalmente, por um caráter excepcional, a própria legislação tributária, no que atina ao ISS, a Lei Complementar 116, e em alguns itens da lista de serviços, ela coloca uma vírgula para fazer com que haja a incidência do ISS sobre as mercadorias, os materiais aplicados. Então, nós devemos nos preocupar com essas atividades, realmente, que vão caracterizar os fatos geradores do ICMS. Mas o que nós temos visto, de um tempo, essa parte, até hoje, é que o legislador, ele se preocupa, muitas vezes, em colocar como hipóteses de incidência, situações que não tipificam a materialidade do ICMS, que não tem nada a ver com operação mercantil ou prestação de serviço de transporte e comunicação, sequer importação de bens ou mercadorias. E o que eu vou falar aqui, até rapidamente, mais preocupado em ver os dois que me faltam, é que o legislador, muitas vezes, ele coloca no âmbito da incidência do ICMS, situações de natureza patrimonial, bens patrimoniais, onde muitas vezes não ocorre sequer circulação jurídica, econômica e, muitas vezes, física. Também fatos de natureza contábil. O Zé Arthur aqui foi primoroso, na parte da tarde, para mostrar que o fato contábil, ele tem que ser registrado, ele é importante até no âmbito do imposto de renda para apuração do lucro líquido. Mas, para efeito tributário, o fato contábil, ele não tem tanta relevância, porque o ICMS trata com a tributação de um negócio jurídico, embora possa ter uma substância econômica. E a terceira situação também, que tem causado uma espécie muito grande, é a que diz respeito à tributação de atividades extra-operacionais. Então, quais seriam essas situações? Eu acredito que nos outros estados também isso têm ocorrido. Aqui em São Paulo, desde quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa sistemática da substituição tributária é uma sistemática legítima, válida, ou seja, antecipar o fato gerador com base no 150, parágrafo 7º, porque presume-se que naquele ciclo mercantil, naquela cadeia negocial irão ocorrer várias vendas futuras, o Supremo disse, é legítimo no momento em que o fabricante vende o seu produto, ele tributa a sua operação pelo seu ICMS e ele vai antecipar o ICMS que deverá ocorrer e incidir nas outras fases. Não mais discutimos isso e nem o âmbito aqui da minha colocação. também o Supremo Tribunal Federal decidiu que a circunstância daquela margem de valor agregado, eu presumo que a venda vai ocorrer por 100, se ela ocorrer por 110 ou por 90, não existem acertos. Mas o que está se verificando é o seguinte, sempre que um segmento econômico, ele é colocado no âmbito da substituição tributária, principalmente aqui no estado de São Paulo, há uma sistemática toda fazer com que todos os bens daquele contribuinte, inclusive os bens do estoque, que ele ainda não vendeu, eles sejam objeto da incidência tributária. Eu trouxe aqui um exemplo, que já tem alguns meses, de um determinado decreto aqui em São Paulo, que colocou no âmbito da incidência tributária um setor de autopeças. Então, esta norma interna, este decreto, disciplina que aquele contribuinte, ele deva apurar o seu estoque em uma determinada data, recolher o ICMS relativamente ao estoque, e é claro, nós sabemos que nenhum comerciante, nenhum industrial, ele irá adquirir bens, insumos, para ter ali no seu patrimônio. Então, presume-se que aqueles bens serão objeto de industrialização ou de uma futura comercialização. Mas tributar algo que não é ainda nem objeto de operação mercantil, é muito diferente daquela indústria automobilística, da montadora, que na hora efetua a venda do carro, emite a nota fiscal, destaca o ICMS, e traz para cá o ICMS das operações futuras. Então, me parece que essa situação é de uma nítida inconstitucionalidade, e é claro que pode-se até pensar que, dependendo da empresa, da sua rotatividade do estoque, principalmente o comerciante, que ele não vai ficar adquirindo bens, mercadorias, para deixá-lo no estoque durante meses e meses, o industrial é um pouco diferente. Então, o que se pensa aqui nessa situação é que estamos diante de uma nítida inconstitucionalidade, porque a incidência é sobre um patrimônio. Eu estou me lembrando agora, uma vez, posso dar até o nome, porque foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Banco Itaú, o Itautec, uma dessas empresas, do grupo, ele adquiria componentes, insumos, e ele mesmo fabricava computadores. E, muitas vezes, a fabricação desses computadores não era objeto de uma venda, havia uma incorporação ao ativo da empresa. E o professor Geraldo Ataliba, isso foi na década de 90, século passado, o professor Geraldo Ataliba deu um primoroso parecer, mostrando que não havia nem circulação física, nem circulação econômica, nem circulação jurídica, nenhuma espécie de circulação, e poderia até se cogitar de um autoconsumo. É claro que o exemplo aqui dessa substituição tributária, dessa antecipação, não teria a mesma natureza. Mas fico muito preocupado porque nós estamos onerando o patrimônio daquele contribuinte, daquela empresa, sem que sequer, muitas vezes, ele tenha celebrado um contrato de compra e venda com quem quer que seja. Também, o legislador, e aqui já é uma situação concreta, uma lei de São Paulo, de há um ano e meio, dois anos atrás, ela arrolou como fatos geradores do ICMS, diversas situações que não revelam com segurança e certeza a prática de operações mercantis ou prestações de serviços de transporte e de comunicação. E o que acontece? Eu tenho a impressão que se essa situação é levada ao judiciário, para um advogado, mostrando, de um lado, quais são os fatos tipificados como incidência de ICMS no âmbito da Lei Complementar 87 e 96, e, do outro lado, relacionando os fatos da legislação paulista, vai se verificar que não existe correspondência nenhuma. Então, a primeira questão diz respeito à saldo credor de caixa. Mesmo aqueles que não sejam afeitos à contabilidade sabem que aquele contribuinte, tem uma pequena padaria, vamos supor que ele pague um tributo, que ele não seja nem esteja no Simples, nem no EPP, ou coisa nenhuma, e se ele pagar mais do que ele tem no seu caixa, tipifica, caracteriza contabilmente um saldo credor, presume-se que esses pagamentos, pela diferença, decorreram de vendas sonegadas. Essas outras figuras tributárias também, o passivo fictício, se, no âmbito do imposto de renda, a legislação, desde o Decreto-Lei 1598, tenha consagrado como uma presunção legal o contribuinte que tem as suas exigibilidades, as suas duplicatas a pagar no final de um exercício, e no exercício seguinte ele continua com aquela exigibilidade, se presume que ele tenha efetuado os pagamentos com valores a descoberto e tenha sonegado a tributação. Então, nós sabemos também, na terceira hipótese do ativo oculto, vamos supor que a fiscalização, ela vai verificar os bens patrimoniais de uma empresa e encontra certos bens patrimoniais que não foram registrados, tendo talvez uma hipótese de compra sem nota. Eu não estou defendendo aqui, evidentemente, o sonegador. O que eu quero mostrar é o seguinte, que muitas vezes essas situações, por si só, elas decorrem de uma mera presunção que devem ser inseridas no âmbito das provas. É muito difícil saber a quem cabe o ânus da prova, se é o contribuinte, é o fisco, é uma discussão sem fim. Mas colocar como fato gerador, como uma regra absoluta, e que jogar a prova para o contribuinte, por exemplo, eu participei durante muito tempo aqui em São Paulo, o Tribunal de Impostos e Taxas, e se verificava que o fisco glosava aquele contribuinte, cobrava o ICMS pelo tal do passivo fictício. E muitas vezes ele obtinha declaração dos fornecedores no sentido de que realmente não havia o pagamento, ou então não tinha aqueles documentos na hora, então o contador fornecia, e o próprio tribunal, criteriosamente, analisando as provas, ele acabava por julgar em subsistente ação. Há uma outra situação também que me preocupa, quando essa lei paulista estabelece que a declaração de venda em valores inferiores às informações de financeiras e administradoras de crédito, constitui fato gerador de ICMS. E será que essas administradoras também não cometem os seus equívocos? E aí não sei se está computando uma venda de mercadoria com acréscimo financeiro de juros. Isto sem falar de depósitos bancários injustificados. Nós sabemos todos, é verdade, isso que tem uma conotação maior no âmbito do imposto de renda. Eu posso ter um escritório da advocacia, como autônomo, uma sociedade civil, e receber valores do meu cliente para pagar custas, ou para pagar um perito, ou vice-versa, quando eu levanto um dinheiro, ganho uma ação, o dinheiro está depositado, levanto o meu nome, deposito na minha conta, tenho que prestar contas ao cliente no dia seguinte. É evidente que essa situação por si só, isto para o âmbito de um contribuinte, de um comerciante, de um industrial, não vai significar categoricamente a existência do fato gerador. O Tasso tocou muito bem no problema da guerra fiscal, e ele sabe que o tempo é curto. Há uma norma paulista, aqui do final de 2009, que estabelece essa pérola jurídica, dizendo o seguinte, quando o contribuinte de São Paulo, ele adquire uma mercadoria de outro estado, e sabe-se que no outro estado, houve uma concessão, vamos supor, São Paulo adquiriu uma mercadoria do Paraná, e o estado de São Paulo sabe que lá no Paraná foi concedido um incentivo fiscal, com base no decreto, numa portaria, enfim, não tinha base na lei, não houve um convênio. Ao invés de esperar o contribuinte se acreditar e lavrar os autos de infração e ter lá o seu sucesso, aqui esta regra diz o seguinte, exigência de recolhimento no momento da entrada, isso sem falar num termo de apreensão. Então nós temos uma tributação, que fato gerador é esse? Não tem um fato de nada. Se eu examinar a Constituição, eu vou encontrar uma ou duas hipóteses, aliás, duas, em que a entrada caracteriza fato gerador do ICMS. Uma, o 155-9-A, entrada de bem ou mercadoria. E a outra, quando há uma operação interestadual com combustível lubrificante. Também aqui se verifica uma situação equivocada. Indo aqui já para o final, nós verificamos que muitas vezes o legislador, ele disciplina, ele contempla negócios jurídicos, como se esses negócios que possam envolver bens materiais, e não propriamente alienação de bens materiais, transferência de posse ou propriedade. Isto pudesse, por si só, também caracterizar o fato gerador do ICMS. Transferência de mercadoria não é novidade nenhuma para ninguém. Mas veja aqui uma coisa curiosa. Lá em 1995, mais ou menos, o Superior Tribunal de Justiça, ele editou, baixou uma súmula a 166, dizendo que não há fato gerador na transferência de mercadorias de um para outro estabelecimento da mesma empresa. Mais recentemente, eu acho que até o Supremo disse que, inclusive, em âmbito interestadual. E, no entanto, a Lei Complementar 87, em um de seus primeiros dispositivos, diz que a transferência a qualquer título, inclusive para o mesmo titular, inconstitucional. O comodato. Há uma outra súmula do Supremo Tribunal Federal, também, que tem mais de 20 ou 30 anos, que fala que o simples empréstimo de bens da mesma natureza, uma empresa, vamos supor, empresas de um mesmo grupo econômico, uma tem uma frota de caminhões e de veículos, está com uma capacidade ociosa, e resolve, acerta com a outra do mesmo grupo, a título gratuito, emprestar aqueles caminhões, ou outros bens, ou equipamentos. Talvez imita a nota fiscal, mas eu não encontro, na Lei Complementar 87,96, a figura de um comodato. Mas, talvez, o fiscal de rendas tenha dificuldade para saber se está fora do âmbito de tributação e não. A figura da demonstração. Um contribuinte fabrica um determinado televisor de uma potência, de uma resolução maravilhosa, mas quer mostrar esse produto, vamos dizer, para os consumidores. Então, remete esses aparelhos para um grande shopping, e lá, então, ocorre a demonstração. Muitas vezes, a legislação do Estado estabelece que essa remessa e retorno ocorrendo em um determinado prazo, se verifica uma suspensão do ICMS, desde que volte naquele prazo, porque, se não voltar, presume-se que vendeu. Também isso não se cogita. Isso sem falar, também, da consignação que o Código Civil, agora, o Código Civil de 2002, trata como a figura do contrato estimatório. Posso eu, ao invés da televisão, fabricar, industrializar um determinado tipo de bebida, remeter para aquele mesmo shopping, para uma degustação ou não, mas vou fazê-lo a título de consignação. Essa consignação, pelo menos aqui no âmbito de São Paulo, ela já obriga a lançar o ICMS sem que haja uma transferência da titularidade do bem. Então, o meu objetivo foi trazer aqui a vocês, talvez principalmente para aqueles que não são de São Paulo, algumas situações que ocorrem aqui no Estado e que, realmente, nós não podemos aceitar, porque violam totalmente a Constituição. Muito obrigado. Obrigado.